Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Zé Marcos. Se é a Scheng. Scheng, acho que é uma boa oportunidade para a gente comentar um pouco de uma instituição muito importante para a nossa economia, que é o Banco Central do Brasil, o Bacen. Muita gente só lembra do Bacen quando lembra do Copom, por exemplo. Na verdade, o Bacen faz muito mais do que a gente percebe. O que é o Bacen especificamente? O Bacen é uma autarquia, que é uma entidade independente, mas sob supervisão do governo, que é subordinada ao Ministério da Fazenda. E a função dele é uma função executiva. Ele vai executar tudo o que é decidido no Conselho Monetário Nacional. E, por causa disso também, ele é chamado de Banco dos Bancos. Ele é o chefão de todos os bancos e instituições financeiras no Brasil. Então ele vai supervisionar e punir, se necessário, as instituições financeiras que operam aqui no Brasil. Então se quer operar um banco aqui no Brasil, tem que ter autorização do Banco Central. Para o banco estrangeiro ainda, além do Banco Central, também vai precisar a aval do nosso presidente. E se você quer ser diretor de um banco, James... Puxa, eu gostaria, viu? Se você quiser ganhar muito dinheiro sendo diretor de um banco, é o Banco Central também que vai especificar normas e critérios para você ocupar esse cargo. E vai muito além disso também, né? O Banco Central é responsável por monitorar o mercado de crédito no Brasil. As taxas, enfim, a concessão de empréstimos. Eu tenho falado bastante na economia, nos noticiários, que há muita ainda de imprensa, de pessoal física, pessoal jurídica. Tenho certeza que o Banco Central, junto com os bancos, estão fazendo um ótimo trabalho monitorando e estabilizando o mercado de crédito. Exato. E outra função legal do Banco Central é que ele é responsável por emitir papel moeda. Puxa, essa parte é mais legal. Ele imprime dinheiro, ele faz o dinheiro do Brasil. Seria legal ter uma impressora dessa em casa, né? Opa! Mas ele faz isso baseado em regras pré-estabelecidas, senão a gente teria uma inflação enorme. Então tem um cálculo robusto por trás dessa impressão, dessa confecção de papel moeda, certo? E o que a gente comenta mais sobre o Banco Central é o do Copom, né? O que aparece nos noticiários. Copom, através do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é estabelecida a nossa taxa de juros referencial, a taxa Selic Meta, que a gente já falou nos outros vídeos. Que é o que vai referenciar a remuneração dos títulos públicos nacionais. E, paralelo a isso também, uma outra função importantíssima, ele é responsável pela política monetária e cambial. Então o Banco Central, ele compra e vende títulos públicos, certo? Isso causa impacto, igual a gente já comentou, nas taxas de juros. E assim como ele tem também ativos em moeda estrangeira. Então quando ele compra e vende esses ativos, também tem impacto no câmbio. Falando bem do taxa de câmbio, você que quer comprar dólar, euro para viajar, se você quiser saber onde tem o dólar mais barato, o euro mais barato, existe uma ranking que o Banco Central oferece, que é para você acessar, para descobrir onde, nos meses passados, nos anos anteriores, onde tem dólar mais barato, o euro mais barato. De novo, isso quer dizer, o Banco Central, não é só, simplesmente, essas tarefas que foram colocadas. E ela faz muitos serviços comunitários excelentes para a nossa população. Isso, a divulgação de informação do Banco Central é muito legal. Tem muita informação boa, inclusive o relatório Focus, mostrando a perspectiva para a nossa economia. É, você que é empresa, que gostaria de ter uma estimativa de taxa de câmbio, taxa de juros no seu orçamento, você poderia estar consultando o relatório Focus, que está dentro do site do Banco Central. O Banco Central, exatamente. E como que é eleito a diretoria e o presidente do Banco Central? A presidente indica um nome, certo? E aprovado pelo Senado. E assim como ela indica, ela pode também destituí-lo do cargo, certo? Então, aqui, o grau de independência do Banco Central não é tão grande. Em mercados mais desenvolvidos, como o americano, como é que é feito? O Senado, o Congresso, aprovam o nome e o presidente do Banco Central tem um mandato a ser seguido e não pode ser destituído pelo presidente, certo? Então, nas últimas eleições, tem um debate grande sobre independência do Banco Central. Então, tem vantagens e desvantagens de você ter um Banco Central mais ou menos independente. As vantagens que o pessoal indica de você ter um Banco Central mais independente é que a gestão do banco está menos suscetível a pressões políticas e partidárias. Mais focado em economia. Exatamente. E a desvantagem que o pessoal indica de você ter um Banco Central independente é que, de fato, em alguns momentos, você pode precisar ter esse impulso mais firme do governo numa política econômica e num Banco Central independente você pode não ter isso. Acho que deu para dar uma clareada, né, Schengen? É bem legal essas discussões. Quer dizer, também é cultura, né? Tudo isso. Sim. Então, se você gostou, curta o vídeo e compartilhe em nossa página. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.